Lógico que eu não casarei com você, Neb. Nem sabe se tem, moleque. Deve ter 16 anos, cara. Menino, eu tenho 26. Eu sou uma velha. Cara, na moral, mano. Tá louco? Gente, ó. Aqui, ó. Só tá uma cantada de 24 pra cima. De 24 pra cima. Tô muito velha, mano. Eu posso te dar dicas. Posso até ceder umas amigas pra vocês. Mas 24 pra cima. De 24 a 33. Tô pegando. Tá? Esse é o escalonamento. Menos que isso não dá. Ela adora traumatizar a meninada. Ela adora humilhar a meninada. Gildo, obrigadão pelo seu prime, Gildão. Muito obrigado por conhecer o velho.